Boa noite, bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos continuar a leitura da emenda constitucional número 20 de 15 de dezembro de 98. Ela modificava o sistema de previdência social e estabelece normas de transição e de outras providências. Ela foi derrugada, alguns dos seus parágrafos abrrogados, pela lei, pelas outras emendas, né? Inclusive a 103 de 2021, 2019 e outras, mas nós vamos ler porque é importante o que não regulamentou, o que não foi regulamentado pela emenda nova, segue essa aqui ainda, tá bom? A primeira lei complementada em que trata este artigo assegurará o participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos, as contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais, previsão dos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privadas, não entregam o contrato de trabalho dos participantes, assim como a exceção dos benefícios concedidos, não entregam a remuneração dos participantes nos termos da lei. Vedado o aporte de recursos da entidade de previdência privada pela União, está se cuidar do município, suas autarquias, fundações e empresas públicas, sociedade e comunionistas e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual a hipótese em alguma sua contribuição normal poderia ser ver o dessegurado. A lei complementada esplinará a relação entre a União, os estados, o federal ou município, inclusive suas autarquias, fundações, sociedade e economia lista, empresas controladas direto ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada. A lei complementada de que trata o parágrafo anterior a picar-se-á no que couber as empresas privadas, pensionadas ou concessionárias de prestação de serviços públicos quando patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada. A lei complementada que se refere ao parágrafo 4 desse artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos membros da diretoria das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará as inserções dos participantes nos colegiados em instâncias de decisão e que seus interesses sejam objetos de discussão e deliberação. Artigo 2º. Condição Federal, nas disposições condicionais gerais, é acrescido aos seguintes artigos. O artigo 248 diz que os benefícios pagos de qualquer título pelo órgão responsável pelo regime geral de previdência social, ainda que a conta do governo nacional e os não sujeitos ao limite máximo de valor fixado para os benefícios concedidos. O procedimento observarão os limites fixados no artigo 37.11. Artigo 249. Conditivo de assegurar recursos para pagamento de proventos de aposentador de pensões concedidas aos respectivos previdores e seus dependentes em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União dos Estados e dos Estados Unidos Federais do Inciso poderão construir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições por bens e direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos. Artigo 250. Conditivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo regime geral de previdência social, em adição aos recursos de suas arrecadações, a União poderá constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desse fundo. Artigo 3º, assegurada a concessão de aposentadoria e pensão a qualquer, tempo aos servidores públicos e aos segurários do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes que, até a data da aplicação desta emenda, tenham cumprido os requisitos para a prevenção dos benefícios com base nos critérios de agilização interligente. O primeiro servidor de que trate certinho que tenha completado as exigências para a aposentadoria integral e que opte por permanecer a atividade e fará a justa insensão da contribuição presidenciária, até completar as exigências da aposentadoria, contidas no artigo 40, para o primeiro, exato da aposentadoria, aos segundos proventes da aposentadoria, a ser concedida aos servidores públicos e feitos no capte inteiros integrais ou proporcionais ao tempo de serviço, já exercida a data da publicação desta emenda, bem como as pensões e seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições da ANT estabelecidas para a concessão destes benefícios ou nas condições da agilização vigente. São mantidos todos os direitos e garantias segurados nas disposições condicionais visentes, a data da publicação desta emenda, aos servidores militares e nativos e pensionistas, a órgãos filiados e aos ex-combatentes, assim como aqueles que já cumpriram até a data, requisitos para usufruir de tais direitos, observado no artigo 37 e 11 da Constituição Federal. Artigo 4º, observado, disposto no artigo 40, para a lei da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei de disciplina da matéria ser apontado como tempo de contribuição. Artigo 5º, disposto no artigo 202, para a terceira opção federal, com a exigência de paridade entre a contribuição da patrocinadora e a contribuição do segurado, sendo que o caso ocorra antes, na data da publicação da lei complementar a que se refere para o acordo do mesmo artigo. Artigo 6º, as entidades fechadas de previdência privada patrocinadas por entidades públicas, inclusive empresas públicas e sociedade economia mista, irão rever no prazo de dois anos, a contar da publicação desta emenda, seus produtos de benefícios e serviços, de modo a ajustá-los atualmente a seus ativos sob pena de intervenção, seja de seus dirigentes e as suas respectivas patrocinadoras, responsáveis, sirviam e criminamente pelo descumprimento do disposto a esse artigo. Artigo 7º, os projetos das leis complementares previstos no artigo 202 da opção federal, deverão ser apresentados ao Congresso Nacional, no prazo máximo de 90 dias da publicação desta emenda. 8º, a revogou vários, ela foi revogada vários artigos pela emenda profissional 103 de 2019, perdão, na hora de 2021, e a emenda profissional 41 de 2003. Eu tenho um vídeo com a emenda 103, depois eu vou ler as outras também, todas. A veiação prevista no artigo 37 para 10 da opção federal não se aplica aos membros de poder, aos nativos, servidores e inimigos unitários, que até a publicação dessa emenda tenha ingressado novamente no serviço público, por concurso público de provas e de provas de títulos e pelas demais formas previstas da Constituição Federal, sendo desproibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência que se refere ao artigo 40 da Constituição Federal, aplicando-se, em qualquer hipótese, o limite que trata o parágrafo 11 e 10 deste mesmo artigo. Para o 12, até que produzam efeitos a leis que irão dispor sobre as contribuições e que trata o artigo 195 da Constituição Federal, são exigíveis e estabelecidas em lei destinadas ao custeio da Seguridade Social e dos diversos regimes presidenciários. Artigo 14, o limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social, onde que trata o artigo 19 da Constituição Federal, é fixado em R$ 1.200,00, devendo a partir da data aplicação desta emenda ser ajustada de forma a preservar em cada permanente seu valor real, atualizado pelos mesmos índices que aplicaram os benefícios do regime geral da previdência social, então o problema está mais alto desse limite, a emenda inconstitucional entra em vigor na data de sua publicação.